A Galeria de Arte Carmencita espera por si, em extremos. Olá, sou a própria Carmencita. Quero-vos dizer que junto ao antigo clássico ilústico, vou também presentear-vos com o contemporâneo. Uma linha mais jovem, porque como sabe, fazendo uma mistura bem feita, fica uma decoração mais leve e bonita. Temos que acompanhar a evolução dos tempos. Por tudo isto, visite-me. Vai ficar muito feliz em ver a elegância das peças que eu tenho para lhe mostrar. E com preços muito, mas muito especiais. Eu quero ir morrendo ao lado das minhas clientes e de todas as pessoas que me visitarem, para mostrar peças intemporais e bonitas, como sempre vos habito bem. A Galeria de Arte Carmencita espera por vós, em que é uma brigada de sempre. O tapete está na rua. Promover. Zanato. A Galeria de Arte Carmencita espera por vós. A Galeria de Arte Carmencita espera por vós. Não, não, não. Me at packed with you. O abandono, euzusto na minha Paz. Zanato. Pai anda tendo, não. A Galeria de Arte Carmencita travou! .